Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um problema que atinge muitas motocicletas, que é a rosca, onde vai o bujão de óleo no motor espanado. E eu vou dar algumas dicas de como você prevenir para que esse problema não aconteça com você. O conteúdo desse vídeo vai ser útil não só para aquele proprietário que troca o óleo da própria moto, mas também para o mecânico, que no dia a dia de trabalho faz esse serviço. Lá no passado, quando a minha oficina era multimarcas, que eu atendia muitas motos aí de baixo cilindrado, era bem comum das motos chegarem lá na oficina com a rosca ali do bujão espanada. Bem antes de eu ser um mecânico profissional, eu já trocava o óleo da minha moto em casa. Inclusive eu tenho essa moto até hoje, ela está com quase 200 mil quilômetros já. Imagine só quantas vezes eu já troquei o óleo dessa moto. E até hoje, a rosca do motor ainda é original. Então não me venha com esse papo que, ah, o bujão é de aço, o motor é de alumínio, isso é uma coisa que acontece. Não é bem assim, tá pessoal? É claro que tudo tem uma vida útil, mas 99% dos casos não é tempo de uso, e sim mau uso. Por mais caprichoso e cuidadoso que você seja, é indispensável a utilização de um torquímetro para fazer esse serviço. Todos os parafusos da moto tem um torque previsto de aperto, inclusive o bujão de óleo, para que você não aperte nem mais e nem menos, e sim no torque exato. E sem o torquímetro não dá para fazer isso. O torquímetro, além dele possibilitar que você faça um trabalho de melhor qualidade, ele serve também para te resguardar aí de possíveis problemas. Vamos imaginar aí você mecânico. A moto chegou na sua oficina para você trocar o óleo de motor, você soltou o bujão lá, tudo tranquilo, na hora de colocar o bujão, você mal começou a rosquear, ele já espanou. Contra fatos, não há argumentos, pessoal. Colocou o bujão, calibrou o seu torquímetro com torque certo de aperto, tentou apertar a moto ali, o bujão de óleo na moto, espanou, era um problema que já tinha na motocicleta. Você consegue explicar para o seu cliente, mostrando o torquímetro calibrado para ele. Então, duas coisas que servem o torquímetro. Trabalho bem feito e resguardar você de possíveis problemas. Além da utilização do torquímetro, é necessário alguns cuidados que nós vamos falar agora. A troca do óleo do motor deve ser feita com um motor quente, porém não é interessante que o motor esteja muito quente para você fazer isso daí. Eu vou dar um exemplo como se você acabasse de chegar na sua casa, tendo rodado ali uma hora com a sua moto. O motor está muito quente. Chegar lá, soltar o bujão, não é a melhor opção. Espere ali uns 10 minutos antes de fazer esse processo. Isso vale também para oficinas, tá? Pô, o cliente chegou com a moto, aquela moto o motor está estralando de quente ali, com escapamento, chega a estar fazendo barulho, espera um pouquinho, 10 minutinhos, aí solta o bujão com total segurança. Quem faz a vedação do bujão de óleo é essa arruela de alumínio, que está junto com o bujão. O ideal é que você sempre substitua essa arruela. Dá até para reaproveitar, mas é um item tão barato que não compensa. Você não precisa ir até a concessionária para comprar uma arruela dessa. Em casas de parafuso, se você comprar uma arruela compatível com o bujão de óleo, vai servir tranquilo, vai custar menos de um real. Quando for colocar de volta o bujão de óleo na moto, é importante que a carcaça do motor, ali onde assenta a arruela de vedação, esteja totalmente limpa. Caso tenha alguma sujeira ali, uma pedrinha de areia que seja, isso vai atrapalhar na vedação e vai começar a pingar óleo. Na hora de parafusar o bujão no motor da moto, sempre faça isso com a mão. Vamos imaginar aqui que a minha mão seja o motor, você vai colocar o bujão de óleo e rosquear ele com a mão. Nunca inicie esse processo com a chave. Por quê? Se você colocar o bujão mal encaixado ou tiver alguma sujeira na rosca aqui, com a chave você não vai perceber. Você vai forçar. Quando você perceber que está duro ali para rosquear, pode ser que já seja tarde demais, já tenha danificado a rosca. Então, sempre com a mão até a arruela de vedação encostar, depois você termina com a chave. E por último, o torque de aperto que a gente vê lá no manual da motocicleta, aquilo ali é com o bloco do motor frio, tá? Se você for trocar o óleo e não esperar o motor esfriar, já soltar, deixar o óleo escorrer e for ali dar o torque de aperto, vamos usar como exemplo aqui uma Titan 150. São 30 Nm de torque de aperto. Se você aplicar esse torque com a carcaça do motor quente, você pode danificar o motor. Então, tem que esperar ali a carcaça esfriar um pouco. Para dar ali o torque de aperto, o motor não precisa estar extremamente gelado. Meu, 10 minutos depois que você tirou o óleo quente ali de dentro do motor, o alumínio, ele tem uma dissipação de calor muito fácil. Então, 10 minutos ali, a temperatura vai estar amena ali no motor, já pode aplicar o torque. E uma observação aqui bem interessante, tá? Se você for soltar o bujão de óleo na moto e tiver muito sujo ali na região do bujão de óleo, porque é comum, tá? Debaixo da moto pega bastante terra. Se tiver muito sujo, tenta fazer a limpeza do local antes de retirar o bujão. Porque depois que você retirou o bujão com o óleo escorrendo, tentar limpar aquilo ali vai virar uma sujeira danada. Então, dando muito sujo, limpa primeiro, depois solta o bujão. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se ficou alguma dúvida a respeito, deixa aqui pra gente nos comentários, que assim que possível responderemos. Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações. Se gostou do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like. Obrigado e até a próxima!